Sense, rapaziada, que garantiu três abates aqui em cima da Caveiras E olha só, agora vem trocando de novo a Sense O LDzinho, que capa do LDzinho Já vem na movimentação Tem mais um por aqui, LDzinho O Aquiles agora vem por aqui, rapaziada, vai recursando mira Quem tá por aqui, eu acho que é lá de prodigio Não vou tentar até lá, porque vai que não é Vem na movimentação, pulou pra lá, pulou pra cá Vai mandando... Acabou caindo Olha o Aquiles agora, rapaziada, caiu também Olha só quem tá ali em cima É o player de nome Rzinho, que acabou caindo Tá em flash da alma, minha tropinha O Homem Alface tá por ali, o Dan tá aqui também Será que vai avançar? O Dan também caiu Complicou pra Caveiras A Line Prodigio vem fazendo o que, minha tropinha? Com dois jogadores, vem garantindo mais abates por aqui Tem mais um jogador por aqui Meu Deus, que tapa na caneca! Caralho, caralho, pô, vem Só mais você, moleque Só mais você, boa, pô, vem Tá vindo direita, tem direita, direita Já vi, já vi, já vi Boa, moleque Boa, pô, boa, mais só Direita, eu acho que tem mais direita, pô Só ele, só ele Aqui em flash, Johnny, é só ele, só ele, Johnny Boa! Boa, biada! Olha o LDzinho aí, ó Ah, moleque, que boa é? Tomei três Tá pagando Deixei o LDzinho, tipo Não dá pra ficar aberto assim Matou os três Caralho Boa, pô, relito, relito Recua até ele em mim, pô Ah, tem um no meu pé Tá indo aí, tá indo aí É o crowd Vamo, 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 time Vamo, 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 vamo Vamo subir, ajudar ele Quatro, cara Quatro, cara Sobe não, não sobe Boa, boa, cara Deixei dois Deixei dois Deixei dois Me salva Boa Tá descendo um, vai descer um Vai lá, avança, avança nele, avança nele Ele tá de sai sete Deixei um, deixei dois Boa, time, é isso? Ah, NJ É nada Era NJ? Era Eu tô vendo, tá pedra, tá pedra Tem um pedra? Tem um, não tem, não tem pedra Tem um Boa, Flare Ô, ficou Puxa a pedra, puxa a pedra Puxa a pedra, puxa a pedra Puxa a pedra Ah, tem direita, mano A WM Tem outro Boa, vai indo, vai indo Pra pé É, jogando, vai indo Puxa a pedra E tá com a pedra Aí, vai indo Puxa a pedra Ai, tá lá A puxa a pedra Não encostou Tem um Boa Tem outro eu tô chegando aí na sua esquerda eu tenho chegando a esquerda eu tenho um pela frente de muita eu negar a casa eu negar a casa e seu flex chegou o outro é o deitoniel só o raio eu cheguei a gente chegou aqui só mais dele cara troca a nuca esses carinha eu tenho um eu vou lançar o gelo eu vou andar mesmo só que granada de luz vou tirar aqui a minha granada eu te acordei agora a minha canada vou tirar as minhas para a minha canada eu te acordei para a minha canada para a minha canada eu te acordei tu esquerda, tu esquerda carai carai E aí, o... Highlight usado. Último. Highlight, carrasalho. Tchau, bala, bala. Olha ali, olha ali, né? Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aí, aí, de boa. Eu gosto de nada. Eu tô, led. Tchau, tchau. Leda, casa. Nossa. Tem pixel do morro aí. Nossa, melhor do mundo, velho. Nossa, melhor do mundo, velho. Eu tô indo na vida ao VR. Eu tô indo na VR. Eu consegui. Tá bom, pô. Tô, tinha um tiro. Você tá ali, velho. Vai, vai. Põe, vamo safe, vamo safe, vamo safe. Peraí, né? Peraí, vamo tá aqui. Exato! Tem que roxar na casa! Tem que roxar na casa, tem que roxar na casa! Tem cara negativa, tá com cara negativa! Tô com cara negativa, tá com cara negativa! Não te roxar! Deitei, deitei! Tomei, tomei demande! Da onde viário? Tomei, tomei! O cara vai fazer! Boa! Tomei, tomei, dame! dá pra clicar velho, dá pra clicar dá pra clicar legal tem até um na casa do god tem um já boa porra tem um na esquerda tem um na esquerda tem uma malete marcada ai cai na parede visível cai na parede visível tem um na outra 12 o cara ficou lá atrás tem um tem dois pés ai que não ta casa tem dois pés ai que não ta casa boa boa tem dano na mina, tem cara na casa do god tem cara na casa do god ufa que pariu derrubei um vou derrubar não tem mais azar derrubei um lá em cima derrubei um lá em cima derrubei um lá em cima derrubei um derrubei um derrubei um derrubei um vou só lutar aqui rapidão nós já voltamos tocoito de granada log große em cima eo eo foda negativa aqui viado warista tem guys não sei deve ser vou abrir aqui também caiam um tem um dois Tô meio lá de trás Tô meio lá de trás Tô parando a mira lenta pra vocês Tô meio lá de trás Deu dois capos dentro do meu lado Muito tiro, muito tiro tomou Muito tiro, tá os dois linhados Isso aí Boa garoto, amassuaram Tenta e vinte e três, setenta e quatro Matei Nossa Aqui ó Vou pegar todo mundo costa Granada, granada Cuidado aí bode Tô recuando Que? Tô encostado aqui já Muita granada, muita granada Derrubei um, derrubei um Vem, vem, vem Tem uns me marcando Vem, tava aqui mesmo Vem, vem, vem 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 Dois capos no outro de preto Dois um tiro, dois um tiro Deitei um, deitei um Desce aí nesse marcado aí, boa boa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Deu bem outro Dei dois capos comigo Tô errando o HUD mano Vem pra dentro aí meu Boa 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 Vem nos três, nos dois lá, nos dois Vem 123 Só abre a mira pra mim, não vai pra trás da casa Vem dentro da casa Vem dentro da casa Vem dentro da casa Vem dentro Vem dentro da casa 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 Tomei das costas, direto. Dois, capa nos dois, capa nos dois. Mais um relo. Esse aí não relo, esse aí não relo. Pega aí. O do fundo, o do fundo, aí. Tô mais, tô mais do seu relo. Não, eu vou ter errado não. Dá pra clicar ou morre, hein? Vai salvar a light ou salve aqui. Pissola o escuro, pissola o escuro, pissola o escuro. Drop a boss, drop a boss. Calma. Drop a boss, drop a boss, drop a boss. Peguei um. Vou dar um tiro aqui. Fica comigo. Ganhou, ganhou, ganhou. Abaçou. Ah não, perdeu. O cara é que me apertei. Troca um time de pau. Troca vocês dois juntos aí, vocês dois juntos aí. Ah, tomei, mano. Tomei. Eu quero negativo, eu quero negativo Tem comigo aqui agora Dois comigo, dois comigo Vai tomar no cu, só amarelo This city lights, yeah, got me feelin' hot, yeah, yeah